Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Uma cena impressionante foi registrada na tarde desta terça-feira em Manaus. Uma carreta quase tombou ao fazer uma curva e ficou escorada em uma parede de um estabelecimento comercial. E quase quebrou um poste. A colisão ocorreu no bairro Dom Pedro, próximo a FCECOM, zona centro-oeste da capital amazonense. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.